É isso aí, estamos batendo papo aqui com José Lourenço, José Lourenço de Sousa. Gomes Sousa. José Gomes Sousa. Mais conhecido como José Lourenço. José, você mora onde? Moro hoje em Orizane. Orizane? E que tempo de futebol, como é que você ainda joga a bola, ainda parou? Não, hoje eu estou parado, chegou a idade, né? Idade vai chegando, o cabelo vai branqueando. Vai branqueando, a gente vai parando. Hoje é só saudade. Só saudade. José Lourenço, conta um pouquinho da sua passagem pelo Atlético primeiro. Você estava falando que viu o Reinaldo no dia desse, chegou até a chorar que você teve a oportunidade de treinar junto com ele, foi? Tive. Quando eu fui fazer o teste no Atlético, eu tive a oportunidade de treinar com o Seredo, o Reinaldo, o Eder e estava nosso amigo, hoje falecido, o Wander. Wander Luiz. Wander Luiz. Eu tive essa oportunidade. Só não pude ficar, porque de problema, tinha sofrido o coração, não pude ficar. Mas podia ter ficado, você está vivo até hoje, graças a Deus? É isso que eu falo, não morri até hoje. Joguei tempo, joguei muito tempo. Mas o médico, na hora, foi me cortou, né? Porque ele não podia. É, o médico, de repente, ele achou que poderia complicar sua vida e a vida do clube também. Sim, hoje é. Mas é Deus que sabe, né? Porque a vez o médico fala que a pessoa não vai viver muito tempo, mas é Deus que sabe, né? E hoje é tal aí, em 1960 e poucos anos, então... Você nasceu em que anos, né? Eu sou de 61. Meio anos. Quase de março de 61. Eu sou de 57, eu sou mais velho carinho do que eu sei. Aqui manda um alô pra quem que você quiser, pros seus amigos jogadores de futebol, manda o pessoal lá de Belo Horizonte. Esse canal do YouTube aqui, isso aqui vai pro Brasil, mundo, Zé Lorenzo. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. Poucos aqui de Divino que eu joguei com ele, todo mundo aí me conhece. E o Orizani, ó. Você jogou com o Angelinho? Joguei com o Angelinho um pouquinho, porque ele é muito mais novo, né? Mas eu cheguei a jogar um pouco com ele. E o Derlin? O Derlin joguei. Joguei o Derlin, Pedro Zera, Mimim. Qual o melhor jogador lá de Orizani que te sacou lá, que você sabe, sem ser você? Pô, eu... Você era um dos melhores, né? Mas na minha opinião, um dos melhores pra mim foi o Pedro. Pedro Zera. Pedro? Da Dona Zera. Pra mim foi um dos melhores jogadores que eu vi. Podia ter sido profissional, né, Dan? É, e ele chegou, né? Lá no Voltaço, chegou a jogar pra fazer perto, jogou... Chegou a jogar, mas só que... Naquele tempo não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Hoje tá mais fácil. Muito mais fácil, não é isso? José, um abraço pra você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer um vídeo com o Angelinho. Isso aí, meu, tem um canal no YouTube. Você chega lá na sua casa, você entra na internet, você vai achar lá no YouTube. Paulo Roberto Vicente. Beleza. Você vai achar lá falando sobre o jogador. Vamos fazer uma foto aqui desse jogador aqui também. Muito bom. José, você tinha oportunidade, tinha futebol pra estar no meio dos homens também. Tinha? Tinha. Tranquilo. 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 Tenho certeza disso. É isso aí. Vamos passar aqui o Zé Lourenço. Zé Lourenço, um dos melhores jogadores lá do Indaiado, representante de vida. Aqui tem alguns atletas que também jogou no profissional. É o Miguel. É o Miguel. Chega mais pra trás um pouquinho. É o primeiro, é o Miguel Vitor. Um abraço pro Miguel Vitor. Banda Luiz. Betinho Merentino e o Ellerson. O Ellerson Ribeiro Dias. Lá o Biju. A Áurea. André Rocha. E um dos melhores motoqueiros do mundo, o Estudiano Zanoni. Já partiu pra outra vida também. É isso aí, o telefone tocando aqui. Ana Paula. É ruim demais quando tá fazendo um vídeo com uma pessoa aqui pra mim. É barro. 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 Obrigado.